Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um... não é um vlog, é o Lista 10 Auto Super que vai ao ar aqui no canal todos os dias ao meio-dia. Exatamente. E se você curte esse tipo de conteúdo, curte listas diferentes, tipos de carro que você nunca viu na sua vida, é um bagulho louco. Se inscreve aqui no canal, já deixa o like, ajuda a gente se você não sabe a diferença que isso faz. Muito bem. Qual que é o tema do Lista 10 de hoje? O tema do Lista 10 de hoje é muito da hora pra você que tá chegando agora no final do ano, vai ganhar aquele décimo terceiro e vamos comprar um carro velho. São 10 carros para se comprar com o décimo terceiro salário, é a média do salário brasileiro, dá na casa aí de dois mil e duzentos e sessenta reais. Então esse não é pra você, peraí, eu vou pegar um outro negócio pra você que tem uma auto sobre a história, esse aqui vai ser um pouco mais caro pra você que o décimo terceiro não vai rolar. Mas, junto com a grande auto da décimo terceiro dá pra comprar uma ratoeira. Com o seu décimo terceiro dá pra você comprar os olhos aqui, vinte e cinquenta, tá? Osmarba. Osmarba, de boa. Verdinho também. Verdinho também, ó, brincadeiras à parte galera, tem tudo aí na auto sobre a história, tá? Tem tudo. O negócio que você colocar no combustível, tem aqui o Nanotec, que é aconticionador de metais, tem aqui o Militec, que também é aconticionador de metais. Tem tudo. Tem tudo, tem vários kits, ó, agora falando sério, entra lá e procura pelos kits, tá? Que vem com o badge da auto sobre e tem uns descontos bem legais mesmo. Link tá aqui na descrição, corre lá e faz essa força aí pra nós, beleza? Valeu galera. Vamos começar o game aqui em décimo lugar, já começando já com a voadora no peito. O que? Cadete GSI? Não, Cadete SL. Você não sabe ler não, meu irmão? Cadete SL por modicos, dois mil reais. Pô louco, aí sim, velho. Tá ok, aceitável, um amarelinho geminha meio desgastado. Acho da hora, gosto. Tá legal, aí ó, um família um ou dois. Dois, né? 1.8 já? Família dois. Família E, família A, família. Família, família E, família A. Vem do Cadete, está parado há um tempo, não tem interesse em arrumar, pintura feita há pouco tempo, elétrica também, está parado, mas não identifiquei o problema, só chama pro negócio. Não identifiquei o problema, é o motor, certo? É, obviamente, o carro tá parado, enfim, aí é dois mil reais, mais o guincho, a gente falou que você ia poder comprar um carro, não necessariamente você ia poder usá-lo. É, isso é verdade, a gente não falou isso. Com dois mil, já sobra aí, chora no guincho ali no Gil e pá, dois mil e sessenta reais aí, cento e sessenta reais, sei lá. Sim. E é isso aí, beleza? Olha que louco. Em o inono lugar, um Corsair 2, eu acho muito feio esse carro. Eu acho muito da hora, velho. Sério? Eu acho da hora. É um Del Rey duas portas, velho. Quer dizer, o Del Rey também duas portas, mas é o Del Rey mais feio. Ah, velho, é muito legal, velho. Por mil e novecentos e noventa e nove reais. Para, velho, vai. Desculpa. Ó, ó, você saiu em mim. Ó, parece uma batatinha. Vamos! Deu fome. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vamos lá. Em Corsair 2,86, original álcool, tem débito, não compensa pagar. Ah, que pena, velho. Dois mil reais para você pegar e usar até perder ou acabar. Ou até que dei. Ou botar para moer. Não, faça isso, velho. Faça assim. Eu vou comprar esse carro. Faça isso, tá. Milão, milão, milão. Mil e novecentos e noventa e nove reais. Oferece milão só para você livrar o problema do cara. Vai para cima, abraça. Da hora, velho. Compra. A gente fez mais ou menos a mesma coisa, só que a gente fez isso com um carro muito mais legal. Sim. A gente fez isso com o nosso Peugeozinho azul. Isso. A gente comprou o Peugeozinho azul por mil e duzentos reais e um jogo de roda. É verdade. Ah, não. E uma guitarra. E uma guitarra. Tá. Então, assim. O jogo de roda está trincado. Só para você conhecer um pouquinho mais do nosso Peugeozinho. Clica aqui, ó. E vai lá conhecer a história. Vida antigo, velho. Vida antigo. Vida antigo. Corre lá e vai assistir o vídeo do Peugeozinho e nossa história aqui no canal. Está voltando agora mais forte. Está voltando forte. Vai lá conhecer o carro. Bem, em oitavo lugar aqui, um Fiat Uno. Esse aqui é aquele para você jogar. Realmente, ele já pintou de verde. É só jogar no mato. É só jogar no mato. Está aí, ó. Dois mil reais. O cara tirou umas fotos boas à noite. Pelo menos tem flash. Carro, Fiat Uno, verde, quatro portas. Ver o motivo. Estou montando um... Trailer. Trailer com R.E. E trabalha na indústria de filmes, né? Deve ser. Está fazendo um trailer, né? É, verdade. Muito bom, cara. Piada horrorosa, mas tudo bem. Mano. Velho, por favor. Eu vou fazer um FEP para aquele corcel, velho. Faz, porque nisso aqui ele não pagaria nem 50 reais. Não, eu vou fazer uma FEP para aquele corcel, velho. Galera, a gente podia montar, né, velho? Um corcelzinho assim, cara. Velho, eu estou com muita raiva. Eu estou com vontade de quebrar um bagulho tipo o Felipe, velho. Por quê, velho? Pra se eu... Porque, mano, muito lixo, velho. Dois mil reais isso aqui, isso aqui é um lixo. Deixa eu quebrar um bagulho, vai. Vai, vamos matar o salário, velho. Eu não posso quebrar essa montinha aqui mesmo? Não, não, essa montinha não pode, essa montinha não pode, não pode. Eu sou ele do Felipe? Dá alguma coisa aí para eu quebrar, Massa? Não, dá uma coisa na mesa aí, velho. É isso aqui. Beleza, velho. Você não consegue nem fazer nem para isso você serve, velho. Eu não quis bater com força, fiquei com medo. Ó, mas já deu uma debulhada, ó. Deu um debulhadinho. Então vai. Vamos entrar com a brava também, que vai dar uma porrada sobre isso aqui. Tá bom, então vamos lá. Em sétimo lugar aqui, uma Fiat Panorama aceitada. Olha que legal, velho. R$1.984 por R$1.500. Putz, isso é legal demais. É bonitinho até. É um 147 Wagon, velho. É um 147 Touring. Mas por que é tão barato isso? Vamos descobrir. Ó, tá bonito. Meu, tá da hora, velho. Tá legal, calma. Olha, vamos... É, tipo, mais ou menos isso. Tá, Fiat, venda Fiat Panorama para retirada de peças. Pneuzinho já era, né? Já era. Pneu tem validade, você sabia, galera? Pneu tem validade. Bom, se você precisar trocar o pneu do seu carro, o primeiro lugar que você vai fazer é ir aonde? Pneufree.com.br. O maior mix de pneu do Brasil, tá? Falou em pneu, não tem como não lembrar. Pneu, roda. Se você quiser chegar a roda com pneu montado na sua casa, é muito legal. Já tive essa experiência de chegar isso montado, você trocar. É muito legal. E já ir para um final de semana com a sua caranga de roda e pneu novo. É muito legal. Use o cupom OTSUPER2020, tem desconto. Passa para todo mundo o cupom aqui, ó. Tá aparecendo aqui na tela. Isso aí, pneu free. Muito legal. Bem, em... Bens, nove, oito, sete... Em sexto lugar... Cadê os churros? Putz, velho, não deu certo. Por que, velho? O cara entrou em contato comigo e ele depois peidolou. Peidolou? Peidolou porque ele falou que não tinha horário na agenda. Ô, louco, velho. Pois é. Isso é um negócio importante. Aí eu achei, entrei em contato com o outro, ele tem três, três carrocinhas. Ele tem três, ele é um empresário de sucesso. Uma rede de churros com três carrocinhas. Só que fica... É, três bagulhinhos. Só que ele ficava muito longe daqui e falou que não dava. Pessoal agora tá ganhando, então. Pois é. Bem, em... Já esqueci. Dez, nove, oito, sete... Em sexto lugar... Fica muito longe. Foca, velho. Em sexto lugar, um carro Fiorino Fasso... Fasso, F-A-S-S-O. Rolo e moto também. Tchurros. É, era uma Fiorino que provavelmente queria usar pra... Ah, tá escrito aqui. Tá zero, é só pegar e andar. Ele mandou uma interrogação, não foi uma dúvida? Tá zero, é só pegar e andar? Você que tem que responder, velho. Você que tá vendendo. É, responde aí. Dá ou não dá? Eu já vou responder. Não dá. Olha o estado disso aqui. Vai, vai quebrar. Vai quebrar. Eu acho que você tinha que ficar perplexo por dois motivos. Um, é uma Fiorino. Dois, não teve churros ontem. Daí. Eu sinto saudades do meu até hoje, filho da... Caraca, você mandou bem. Vai mais uma, vai, mais uma. Cuidado, cuidado. Vamos, vamos. Aí. Ah! Nossa! Aí! Consegui, velho. Ele varou a mesa. Boa, velho. É isso aí. Daí que eu vou guardar. Maldita Fiorino. Bora. Vai, vamos lá. Aqui a gente perde o amigo, mas não perde a piada. É isso aí. Em quinto lugar, Chevette Bom. Chevette Bom. Chevette Bom. Olha, ele postou as fotos certinho aqui. Quer dizer, aqui, certinho a foto. Ah? Não tá muito bom, não. O que é? Vai ser... 8, 9, 20, 8, 8, 8. Não deve tá funcionando. É. Velho, não dá, não dá, não dá, não dá. Vamos ver o ano dessa birosca aqui. É. 8, 8. Nossa, 8, 8. Beleza. Você viu que eu manjo Chevette, né? Eu chutei 8, 9, 8, 8, 8, né? Bem, não tá bom, velho. Seu Chevette com 1.800 reais está todo, todo... Vou falar o português bem claro. Ruim. Ruim. Tá um lixo. Tá ruim, tá ruim. Tá uma merda. Olha isso. Tá todo... Não tá bom, velho. Não tá bom. Não tá bom, seu Chevette, velho. Não tá bom. Eu gosto de Chevette. Eu tive um. É. Mas beleza. Ah, o que mais? Olha isso. Olha aqui na frente. Não quero mais vezes. Olha isso. Você vai gorfar, né? Não quero mais vezes. Mas é legal, é 1.800 reais, velho. A gente acabou de ver um. Meu, eu paguei 2.000... Eu paguei 2.200, eu acho. Meu, 2.300. Qual era o nome? Era o Irineu. Irineu. Eu paguei 2.000 reais. 2.000 reais o meu. Eu e o Felipe fomos lá buscar de Jorge. Jorge. Numa quebrada. Todo mundo. A gente ficou com o maior medo, porque o Jorge é um Santana preto que tinha aqui no canal. Isso. Tipo assim, ou você vai ser um... Ou você era bandido ou polícia de Santana, velho. Sem discriminação, mas o mundo inteiro sabe que Santana... Exatamente. Você só pode ser um dos dois. Exatamente. Cabelo branco, costeleta, você acha que a galera achava o quê? Polícia, né? Polícia, velho. E a gente ficou muito medo andando de Jorge para ir buscar o Irineu. Bem, foi um carro bacana. Foi, tá. Fazer a coleta. É. É isso aí. Mas tem um carro legal. E foi assim, minha história do Irineu. Em... Oito... Vem do Marajó. 1.800 reais. Aí sim. Em sexto lugar... É isso? Não. Pera aí. Já me perdi. Pera aí. 10, 9, 8, 7, 6, 5... 5, 2, 3. 4. Vamos fazer. Para! Em quarto lugar, vem do Marajó. 1.800 reais. Já vem com um farol Eurolook aqui, ó. Caralho é top. Ó. Olha lá. OHC, velho. Meu, mecânica pintada no padrão americano. Vermelho e azul. Tem um pouco de amarelo ali. Tem. No cabeçote. Cara, eu sei. Agora eu vou pedir, agora sem sacanagem, a primeira vez que a gente vai falar sério no vídeo inteiro, eu vou pedir uma ajuda para a galera que manja aí dos OHC. Quais as cores do motor remetem a quais cilindrados? Eu sei que eu acho que 1.0 é cinza, 1.4 é azul e 1.6 é amarelo. Pode ser? Manda aí nos comentários quem manda já, velho. É sério, eu tenho um negócio desse. Sério, eu não estou brincando. Você já errou, né? Eu estou falando sério. Eu sei. Eu sei que eu errei, mas talvez eu só pedi para... Você só está querendo me enganar ajudar, né? Eu sou. Ajuda a gente aí, porque a gente não sabe. Não sabe. Tá? Não sabe. Não sabe. Nossa. Isso aí me lembra aquele vídeo do maluco tomando choque. Porque pode estar... Pode. Nossa, é muito forte. Nossa, é muito forte. Cara, é muito forte. Negócio impressionante. Estou tremendo inteira. Enfim. Vamos lá. R$1.800,00, Marajó, suspensão a ar na dianteira, motor sequinho, pega no estalo. Suspeição a ar. Suspeição a ar. Você não vê o adesivo pequenino que tem aqui da Castor? Suspeição a ar na dianteira. Calma. Só baixa a frente? É, óbvio, né? Calde arrancado, tração traseira. Você não manja disso? É, é verdade. É outra, velho. Bem, motor sequinho, pega no estalo, alguns reparos na lataria, o banco tudo forrado. Pega no estalo? Pega no estalo. Mais informações no chat. Bem, isso aí. Eu não vou chamar você no chat dessa vez, eu vou deixar essa oportunidade passar pra você. Valeu, Iago. Precisa comprar um carro. Boa sorte, mano. Bora. Não sei se a gente podia falar o nome dele, mas é nóis. Valeu, Iagão. Vamos lá. Em terceiro lugar aqui, um Chevette 8. Ah, mano. Meu Deus. É isso mesmo? É isso mesmo. Animal. Isso aqui pra fazer drift vai descer animal. Olha o tamanho desse aerofólio. Esse é o aerofólio, velho. Mano, você vai cair na primeira cura, velho. Claro que não, velho. Parece que o freio de mão não tá funcionando tão bem. É... Que mais? Nossa. Ele quer 2 mil reais isso aí, velho. Meu, o carro tá abandonado. Olha isso, que lixo. Eu tô perplexo. Que lixo, velho. Vai, vai. Deixa eu fazer um bagulho aqui. Bota ele pra baixo. Não, pera aí. Eu preciso de espaço. Vai, vai, vai. Que lixo! Velho, que lixo! Mano, isso aqui não vale nem por quilo, isso, velho. Ai, bicho, velho. Muito bom, velho. Não quero nem ver mais essa merda. Vamos em segundo lugar. Esse eu escolhi, porque o anúncio que tava aqui já tinha esgotado, já tinha servido. Desculpa, velho. Faz muito ano, velho. Isso aí é só pra ele. Não ia, não ia. Isso aí é muito feio, velho. Desculpa. Tudo bem, mas por 2 mil reais... Não, velho. Ó, calma, calma. Eu vou te convencer, vou te convencer. 2 mil reais, um Ford Ka 98. Azulzinho. Rodinha de liga. Olha, rodinha de liga, velho. É verdade. É, rodinha de liga. Porque provavelmente essas rodinhas aqui ainda são aquelas rodinhas de magnésio, que é leve. São. Plural são. Interior bonitinho. 1 é, 2 são. As rodinhas de liga é. As rodinhas de liga são. Interior bonitinho. É. Tá meio zoado por fora, claro. Mas ok. Dá pra mandar no Digão. Dá pra mandar no Digão. O que você fez com o seu Fiesta lá? Acabou com o Digão. Acabou com o Digão. O Digão, a gente tem um bom relacionamento até ele limpar o Fiesta do ano. E ficou bom pra caramba. Ficou muito bom. Ficou bom. Beleza, parte boa. Tá ok. Olha lá. Usado, mecânico ok, electo ok, pneus ok, câmbios ok. Câmbios? Câmbios. São dois câmbios. É 4x4, né? Tem um câmbio na frente e outro atrás. Entendi, velho. Velho, só responda no WhatsApp. Tem o WhatsApp do cara. Procure esse anúncio. Coloca lá, Ford Ka, ano 1998. Dá uma canelada de R$1.200 nele. Do Kibo aí. E vai buscar o brodezinho aí do Kibo. É. Beleza? Carro bonito, bacana. Eu acho bom. Se você já viu um casinho desse sem o para-choque traseiro, já sabe o que eu tô falando. Se ligar ele tá ali tirando uma foto. Fala, Rita. Uh! Vai, vai, vai. Em primeiro lugar aqui, ó. Um Fiat Uno 1.5R de R$1.800. Ah, eu me animo, velho. Não, por dentro tá bonitinho. Ah, o banco tá excrementado. Mas pera aí, vamos lá. Eu me animo. Não é excrementado. A pessoa que usava esse carro, provavelmente, um peso um pouco mais avantajado. Aí, aí, esforrou o negócio, né? Um abraço pro Lucas e pro Vinão. É nóis. Vamos lá. Olha que bonito. Ó, ó que legal. É, tá barato. Tá ok, tá ok. Tá ok. Olha lá, velho. Tá ok. R$1.800, o Pell? Parece que pintou no spray. Conheço um cara que pintou o bagulho no spray e ficou assim, ó. Bem bosta. Bem bosta. R$1.800. Carro bom. Gostei da descrição. Carro bom. Caralho, caralho. Bem, eu acho que provavelmente o carro... R$1.800, velho? Não. Não, mas tem coisa errada aqui. Tem, óbvio que tem. Com certeza tem coisa errada. Não, acho que não é golpe. Eu acho que simplesmente o carro não tem algum problema mecânico ou o dock não existe. Tem alguma coisa errada. Chama o cara aí, dá uma canelada no maluco e fala, meu, qual que é a beola dessa bucha aí? Ah, R$1.000 eu pago pra usar até acabar. Aí vale a pena. Isso. E é nóis, velho. Bem, já que a gente tá falando de carros aqui pra você comprar até... Com o melhor, com, né? No máximo, o seu 13º salário junto com o seu salário. E a gente contabilizou o salário mínimo. A gente vai dar uma outra opção pra você que ganha um pouquinho mais de um salário mínimo. Isso aí. Beleza? Bem, corre aqui, vai lá assistir. Carros pra você comprar até R$5.000. Clica aqui embaixo, vídeos e spoilers para membros. Clica aqui na bolinha, já se inscreve aqui no canal, dá aquela força. Ou clica aqui na lojinha e dá uma força pra gente comprando óleo. Valeu, galera. Valeu, galera. Beijo, tchau. Tchau.